Música 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 . . . . . . . . ...e o que vocês acham, é. ...Hadi-me de tudo! ...e o que vocês acham? ...Era é... ...a que vocês acham! ...e o que vocês acham, é... ...se o que vocês acham! ...não é. ...e o que vocês acham... ...no é. ...a que vocês acham... ...eis... Isso é um momento que você decidiu para fazer? Não, não é, você achou? Galvez seu marido? Você sabe o que você achou? Salvo seu marido, olha o que você achou? Você achou isso, pessoal? O que você achou? O que você achou? Eu estou aqui com a restaurant que você achou? É um momento que você achou? Sim, digo, não? Não, não. A gente é um momento que você achou? A gente não se achou. A gente não tem isso, eu quero contar. A gente não parece que está. Você sabe que os japoneses estão sendo agrestados. É que o finalizar a gente com o documento do O doleno é o Gimba, A Gimba, o Gimba... A Tângel Wable, a Tângel Wable. A Tângel Wable. A Tângel Wable, a Tângel Wable, e a Tângel Wable, e a Tângel Wable. A Tângel Wable, A Tângel Wable. Bom, eu vou chamar aqui de Radefech, o que você usa? Eu vou chamar aqui de Radefech, e eu vou chamar aqui. O que é? Eu vou fazer uma coisa mais rápida. tchau Não é a mentalidade. Um, é claro que o que as ilha da olha como um empie. Este é um bom todo de um dos anos? Sim! Queия! Bem, gente! Mano atrugdante de aaron dead a couple isque. Condition. Condition. Clique. Um, o que encarante, o que achou de um quando? Bg, saia, saia, saia. Dém ande? Ha, ha, veja em si. Bha, chira. Ech, não. . 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 Nós estamos inscritoos, então vamos a estrada no número 3. Vamos lá. Vamos lá. Não é isso, não é? É isso, é assim, mais é... É isso, não é? Ah, é, é esse. Fale, não é? Isso, não é? Olha o quebrou Bilenco. É isso, quer dizer. Aí, oou ele. A outra coisa, é o que você consegue. Isso, quer dizer? Pode ser qualquer coisa. O que você vai ver, então... É, o que ele, ele, para ver, o que você tem uma coisa, tem um, tem um, tem um, tem um, que ela vai falar como. Então você vai chorar. e aí se você lol . Os ficaram . Por favor, tem um olte e-chalba rio briga ninguem o dmgdn oglowrad chamegis a logui e'n hotbot búli maja marg doter an E aí, o que você acha? É o que você acha? É. 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 N الأつな seqiro la Não faça o dia mais um dia, mas eu acho que está na hora. Você está no domingo deca a sua? Você está no domingo deca? Isso é o que você está no domingo deca? Já está no domingo deca. Estou no domingo deca. Estou na zona deca? Estou em casa? Estou em casa. Estou em casa. . 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 Um... ... ... E agora oito é isso ocorre. Esse é oito é oito. É assim que guardamos com a um certo akanal? É assim que a ideia é oito. Isso vai se precisar de cada um certo akanal? Vai ser assim que sei oito. Ainda vamos lá primeiro, esse é oito é oito, oito é oito. Mas a hora de verão, oito é oito é oito. É oito é isso. Mais insincuado. Mas não é um problema. Mas nisso é um problema? É uma questão. É lógico... É lógico... A questão é uma questão de um problema. É um problema, mas que não precisa fazer o problema? É lógico. O problema não foi. E não foi um problema? É lógico que você decidiu? E não é muita coisa, não. É lógico que é um problema. É lógico que o problema é fundamental. O problema é muito bem. É lógico que é um problema. Então, o problema é outra coisa? É lógico que há um problema. . . . . . . . . O que você fazia? É que você gostaria. Você fazia esse método, porque o que você gostaria dessa? Isso é difícil de fazer. Olha, você fazia um melhor que você fez seu trabalho. É que é um momento mais branco. Esse final, o que é um momento que ele se aproxima de você, o que você fazia, é o momento que ele fazia. E aí o que o que você fazia, o que você fazia? Não, o que você fazia? E quando você fazia, ele começa a pergunta. Vamos lá. E aí o que você fazia? Sim, o que você fazia? Olha só isso. Mas, o que você fazia? A gente, os que você fazia, a gente, e você fazia. E a gente, tem uma coisa. O que você fazia? e a gente chama de a 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 o 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 A gente que está dizendo que esses problemas no mundo se toca, eles estão abriando um jogo de escolha. Um jogo de escolha, um jogo de escolha. Se você vê que essasações no jogo, como um jogo de escolha, não está num jogo de escolha. Seja com um jogo de escolha. E aí, como uma série de escolha, não é muito obrigado. Não há nada, não é, é um jogo de escolha. É que o que ele fazia um prazer, ele fazia um, mas o que ele fazia, o que ele fazia um prazer prazer? É que ele fazia um prazer. É que ele fazia um prazer e a gente vai nos deslizando, a gente vai nos deslizando para fazer um prazer a gente pode continuar a gente vai fazer um prazer e a gente vai começar no tempo Então o que a gente acha que tem enquanto... ...tão se é assim... ...lore써... ...loreço com ele que tem mais tempo... ...como que você imagina... ...não no momento... ...não não tem que verão... Não tem que verão um encontroso. ...já ai. Eu não estou dizendo... ...como que o tempo da medo não desculado. Está havendo agora... ...bolar até o tempo de mais... e aí que o outro que ele vai ter que ele vai ter que ele vai ter um e aí que ele vai ter um ... Então, se você não se está aqui em uma coisa, se você ficar ali no social com a CN channel, o que está escrito no urso? É uma coisa que ele está aqui em uma coisa. Ele não está aqui, mas, ele está aqui em um projeto. mas está aqui, mas está aqui em casa, você não está aqui, eu tenho um lugar, você não está aqui, Isso é um lugar, Um, é muito bom. Eu lembro que isso vai cair no dia. Idem que tem. Ela não escolheu. Ela não escolheu. Ela não escolheu. Mas isso é muito bom. que eu trouxe muito bem, mas não tem muito tempo. Tem um problema entre eles que estão chegando. Bem, o que o que a gente vai se decidir? A gente vai ficar bem. O que é o que a gente vai fazer, é que a gente vai fazer de repente. Mas, o que a gente vai fazer um pouco antes de que vai fazer um momento que é que não é importante. Não é que a gente vai fazer uma coisa que eles começaram. Olá, olamos, olamos. O meu caralho faz parte de sonho, foi a vida de contos de Montheim, ele nunca de um ser humano, não se levou. Aisla, ele não entrou lá dentro da rede. Aisla, ele não está ficando com que há um cómo o que está mostrado. É um... O que ele está ficando, ela não está ficando em suas habilidades. Tem pessoas que estão ficando bem como em Manca. Mas ficam fechados, no lugar de uma coisa muito parecida. Muito bem. Hua hamsa môja. A gente, MUGH LALTANDO DUR J réflógio cua oloño EARSLÓH E ADÕ STIG COLO UMRAASCHI HARIA ARAI NA DAI YAG AH GIAARCHACH HAN UMNASCHAN CHAMTOA HWARE CHINHA BAAA NA CHI YARSLÓH EARSLÓHY ENGHZABBAญ AIS DI CHUO HUHÕ SAHIDWEI... TANDANDO EUWARE GUO OK HUHGADO GUO A THYGÏ ANGGHÅ UNAG TAALIN CHAMMŋA ZALOUCH HWUCHO D BÕETNOARSTAAAA HOIROH hoaH dica NIGINÊG HINNG CH HAMILEDOI BOALAMAIRO VAXU mas o tru anuja o bacto. Teste de Gaumar Chimpe de Baj. É que é o ar que o ferejad ekiroandr amdar. Ero gêrole amdar. Behe húgdi Zawol amdohorbolgad eogam bogejoan doobuduig aeg. Eireame suwril, mú eimino, húrdag aeg. Hymleid eid childachag ammacham baig. E então, quando o que você quiser fazer, você quer ter um ano passado, o que você quer fazer, é um ano passado, ele vai jogar. Se você quiser, você quer que você tenha um novo, é um novo. É um ano passado. é um novo. o 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 A verdadeira que não conseguimos dar uma coisa para o que ele não conseguimos. E a ideia de que eles falam sobre o que eles falam sobre o que eles falaram sobre. Mas, no dia, se tornou a lei, não conseguimos. E isso é uma coisa que existe um bom. Então, o medo do que estava megrado. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas, o medo tinha de ver, o medo de ver se, mas, após o medo de ver, se você não quer que isso... ...se o medo de ver, ...mum... ...lhebado. Os dois, o medo de ver, o medo de ver, se você quiser, ... ... ... ... ... E essas coisas são as coisas que você pode fazer. Mas, eu me acho que... Eu acho que ela é uma coisa boa. Então, isso é um lugar que eu vou fazer. Mas, ele está com a ideia do que… Mas, ele tem um lugar... Mas, ele está com um lugar... Mas, ele será um lugar de... Mas, ele vai ter um lugar... Mas, ele não tem um lugar... Ele não tem um lugar de... Tem um lugar de um lugar... Mas, você não está? Você tem que fazer isso? É um... A gente tem que fazer isso. É um... É um... Isso é um... 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 Foi o Cristo é um... um... É um... É um... É um... É um... É um... o 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 Fire is Gonna be bom aqui você vai dar praxar nas o o o o o Home É isso aí? Então, fica presenteamente no sombra como isso é aquela landa na web? Do que diga que é um... Hã. 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 A. Boa, whether ou seja, hã. What do you think? Ha. ... E aí ... ... ... é o inimigo não. É o inimigo. É o inimigo. É o inimigo. Avaad, e o inimigo. Tão o inimigo. Você chama deQuito. Então, noino, não é o que está, para não. É o que gosta de... Nê? É. e aí o 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